E aí pessoal, Hoops aqui. SuperB aqui. E estamos com um vídeo de... WaterWare. WaterWare GPA. Rapidão, hein? Aqui não vai ter corte, porque tudo tem que pegar. Fale. Meia hora depois. Fale. Nossa, estou muito ruim, eu jogava isso antes. Vamos lá, espetá-lo. Fale, 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 fale. Fale, 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 fale. Fale, fale, fale. Easy. GG, Easy. Pronto. Star Fox. Espira. Espira. Bata, 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 bata. Colete, 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 colete. Mula. Quantas vidas tem uma? Mais uma, Zona. Pegue. Perdi. Ai, que burro. Não sabia o que tinha que fazer. Eu sabia. É desespero, é desespero. Só pegar. Ainda é do Dica. É, da Dica. Olha lá, hein. Pule. Ah, eu apertei, droga. Não, não, não. Não, você não apertou. Choque. Sai, sai pedinho da madeira. Pule. Ah, eu pulei. Tá vendo? Não é coisa comigo, tá vendo? Será que eu achei uma boa na hora? Balanciar. Balanciar. Só foi pra frente. Espira. Posso errar mais. Posso errar. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah, motherfucker, yeah. Capture. Ah, era andar. Você já viu. Você não jogou esse. Problema. Agora vamos aos mestres. Ao mestre dos jogos. Mestre dos jogos. Foda-se. Mestre dos jogos. Mestre dos jogos. O que já sabia que deu dica. Vamos ver. Não pertente tudo isso aqui, velho. Mestre dos jogos. Mestre dos jogos. Mestre dos jogos. Não, não, não. Ai, ah, é um pedido. Mestre dos jogos. Mestre dos Jogos. Era só abaixar o login, velho. Eu tô confuso com aquilo ainda. Mestre dos Jogos. Quase. Mestre dos Jogos. Que bosta, velho. Mestre dos Jogos. Ó, ó, ele fala assim, ó. Dime Orbe. Mestre dos Jogos. Dime. Uh! Ó, raspou a batata, hein. Batata. Põe batata. Põe batata. É, esse é mole. A gente erra, mas é mole. Uou! Eu vacilei, né? Ia ser extremamente difícil. Esse pedaço. Ataque! Uh! Não vale, seja só o vídeo. Desvie. Nossa. O somzinho é... Mata, mata, mata. O que mais? O que mais? Pode vir, pode vir. Aumenta a velocidade aí, aumenta. Aumenta essa piroca aí. Gremi. Não, pera o quê? Aumenta a velocidade aí, aumenta, aumenta essa piroca aí, aumenta essa piroca aí, aumenta essa piroca aí, aumenta essa piroca aí.